Padre Salesiano Dombosco Russo Jovem Sira, cu da esperança e a fua onde contribui para a paz. Padre Acnello Eduardo Zerónimo Moreira este be quarta-feira, na Ratedem. Jovem Sira tem que ir a esperança para a morrer, onde hala mudança para a raza e não contribui para a sociedade. Padre Acnello Ratokestau, liga a degradação moral para a fua em Sira, e a influência do Grupo Arte Ritual no Arte Marciais, onde hala contribui para a paz. Padre Acnello Eduardo Zerónimo Moreira-Hactoer, a situação atual sai obstáculo, mas tem que ir a criação para a fua em Sira. A situação é uma boa situação. O morro não é dinâmico. O morro não é. Mas temos que ir a esperança. E o morro não tem que ir a esperança para a fua em Sira, e a esperança para a fua em Sira. E o morro não tem que ir a mudança. Nós temos que ir a ruxina e esquerda, onde nós somos étRobes. O morro não tem que ir a declara, não tem que ir a imagem. Essa há uma maneira. Temos que ir a disaster. Temos que ir a vida. Temos que ir a santo. Temos que ir a forma útil na nação. Temos que ir a cabeça. Padre Salesiano Nedehan, jovem e o dever não usamos a responsabilidade para manter a paz e a estabilidade. Há tudo para o público que usamos. Jovem ac abriu a mudar a paz na unidade. Só que o nome da visão morrer na disciplina pelo responsável. Domingos Trindade, Miguel da Costa, Berta Teli.